Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus possa abençoar o dia de todos vocês. Gente, não reparem que eu estou de cachecol dentro de casa, mas é porque eu peguei chuva e estou com um pouquinho de dor de garganta, então eu estou deixando para esquentar, porque está muito frio. Aqui dentro está quente por causa do escladamento, mas quando sai fora, muito frio, então fica entrando uns ventinhos pela janela, então eu prefiro proteger, né? Então, gente, se você não é inscrito, se inscreva, gente, se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E para você que já é inscrito, um beijo muito grande e obrigado pela força, né? Gente, no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre vir para a Itália, né? Porque tem várias pessoas que me pediram para fazer um videozinho contando o que deve fazer quando chega aqui na Itália, primeiramente, o primeiro passo e tudo, como é o curso de vida. Então, eu não vou conseguir resumir isso tudo em um vídeo só, né? Eu vou tentar gravar vários vídeos para vocês contando o que é viver na Itália, né? Se eu acabei de estar bonito hoje, gente, olha. Não está, gente? Olha que bonito. Achei que foi a gripe. Então, gente, se você quer vir para a Itália pela primeira vez, que muitas pessoas me liga, assim, Oi, Leia, tudo bem? Estava querendo ir para a Itália, quero levar minha família, como é que eu faço e tudo? Tem como você me receber aí? Gente, não. Não tem como eu receber. Entendeu? Várias pessoas já perguntaram isso. Não é egoísmo. Gente, eu moro em casa pequena. Mal cabe eu e meu namorado. E olha que ele vem só no final de semana. Então, se a pessoa quer vir para cá, tem que ter um lugar para ficar. Ou a casa de um amigo, ou a casa de um parente. Tem que ter um lugar para ficar, gente. Tem que ter. Primeira coisa. Segunda coisa, tem que trazer dinheiro. Gente, tem que ter no mínimo aí 3 mil euros. Para trazer livre, para se sustentar durante um mês, dois, né? Porque a vida aqui não é fácil. Não é fácil arrumar emprego. Não é. Segunda coisa, você tem que saber falar italiano. Você tem que chegar falando italiano. Aumente as coisas básicas. Grátis, café, sabe? Essas coisinhas. Se você não souber, nada. Não tem nem como comentar. Então, gente, venha falando italiano. Traga dinheiro para passar ao menos 3 meses de experiência. Porque o mês de experiência aqui são 3 meses. Não um mês, são 3. Se você sobreviver a esses 3 meses, pode ter certeza que você sobrevive a Itália. Entendeu? É preferível você vir para a casa de um parente. Porque parente é sempre parente, né, gente? O sangue fala mais alto. Porque eu já tive experiência, já vi muitos amigos que trouxeram amigos. E vamos ser sinceras, a amizade acabou. Eu não sei o que acontece que vem amigo do Brasil, vem humilde, tal, tal, com aquela humildade. Ah, sim, vou fazer isso, fazer aquilo com o dinheiro que vira casaco. Gente, outra coisa. Não deixe a humildade no Brasil, gente. Não deixe. Traga com vocês, porque muitas vezes é bom você engolir sapo para poder, ó, subir. Entendeu? Deixa arrogância para lá. Tipo, ah, eu não aceito desaforo de ninguém. Eu não levo desaforo para casa. Gente, venham com humildade. E devagar você vai subir. Não vem com ignorância. Eu tinha uma casa aqui. Chegou um rapaz do Brasil uma vez. Uma maravilha. Humilde. Tudo que eu falava com ele, ele aceitava. Mas foi incrível, gente. Depois de um mês que ele estava aqui, esse menino virou no capeta. Juro. Parece que a Crista cresceu. Eu tive que mandá-lo embora da minha casa. Porque ele começou a se achar. Tipo, ele se mostrou. Ele mostrou o que ele era realmente. Então, eu fui obrigada a mandá-lo embora da minha casa. Então, gente, por experiência própria, né? Deixa a humildade lá. Deixa, ó, traz a humildade. Deixa arrogância no Brasil. E venha com a cabeça assim, ó. Vencer, vencer, vencer. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Se você não tem um documento aqui, não é fácil sobreviver sem documento. Você só consegue um documento aqui. Você só adquire casando ou trabalhando. Se sair uma lei, uma sanatória, e o seu patrão fizer seu documento. Se não fizer, você é clandestino. E a vida aqui pra clandestino não é fácil. Entendeu? Não é fácil por nada. Então, gente, se você estiver pensando em vir pra cá com sua família, com seus filhos, não façam isso. Vem um, prova, se der certo, arruma a casa, arruma tudo direitinho, depois traz a família. Não cometa o erro de trazer sua família de cara, tá bom? Vem sozinho. Ou seja o homem, ou seja a mulher. Não cometa o erro de vir todos juntos. Porque a barra é pesada, né? Sem o documento, nada. Nada feito. E se você é solteiro, né? Trabalhou, não arruma o documento, case. Arruma alguém pra casar. O italiano, né, gente? Porque se não, você também não consegue. Essas são as coisas negativas. Essas são as coisas negativas. O aluguel aqui. A gente tem que pagar aluguel. A gente tem que pagar escaldamento, que é o aquecedor. A gente tem que pagar luz, gás, água. Então, não é fácil. Isso tudo sai bem alto. Tudo bem que é de dois em dois meses. O aluguel é de mês em mês. Mas a luz, o gás, é bem caro. É de dois em dois meses. O escaldamento a gente paga seis meses no ano, junto com o aluguel. Que pesa, né? Eu, essa casa minha aqui, é pequena, eu pago pouco. Mas se eu for juntar, colocar tudo no lar, gente. Não dá, não. Não dá, não. Eu que não corra atrás de fazer hora. Porque aqui, ou você recebe o salário, né? Fixo, fichado, que é de 800 até 1.200. Ou então, você trabalha por hora. Eu, no meu caso, eu trabalho por hora. E aqui, a hora varia de 8 euros a 10 euros. Se você conseguir completar a sua semana inteira, aí sim dá pra sobreviver, né? Dá pra viver direitinho. Mas, é... Se não for assim, dá, não. E outra coisa, gente. Esses três meses de experiência, não é fácil. Gente, a saudade. A saudade do Brasil é demais. Chega a doer. Todo mundo que chega aqui nos primeiros meses, emagrece, gente. Emagrece, porque é muito difícil. Mas se você suportar esses três meses, ó. Chuchu, beleza, né? Ótimo. Você aprende a andar, você aprende a falar. O negócio é não depender de ninguém. Se você tiver que depender dos outros, aí se lasca. Então, gente. O negócio é saber andar, o negócio é saber falar. Trabalhar direitinho, entendeu? Aí você consegue viver na Itália. E outra coisa, que eu já tive a experiência de voltar pro... Estou aqui desde 2000. Primeira vez que eu vim. A experiência de vir pra cá, eu já voltei quatro vezes pro Brasil. Não consegui voltar pra ficar, entendeu? Então, você que nunca veio na Itália, gente, pra morar, veio não. Porque é difícil voltar, é difícil. A gente não consegue mais viver no Brasil depois de ir embora na Europa. E eu conheço muita gente que foi embora com dinheiro. Que comprou casa, montou um comércio. E já voltou tudo de novo. Ninguém consegue ficar. Não sei o que é que tem aqui, né? Quer dizer, eu sei. Tem muita coisa boa. Então, meu povo, esse foi o primeiro vídeo dos contras. Depois eu vou gravar pra vocês o que tem de bom, de melhor aqui na Itália. São muitas coisas maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Comentem, gente, um assunto. Me perguntem o que vocês quiserem que eu faça um vídeo e explique pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.